Olá, como está? Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro aqui pelo canal Eviva e que a paz do Senhor esteja sempre com você. E a palavra de Deus para esta terça-feira está em Jeremias capítulo 32, versículo 17. Ah, soberano Senhor, tu fizestes os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Meu querido, minha querida, vivemos achando que a nossa vida é cheia de impossíveis, não é mesmo? E não são poucas as vezes em que nos perguntamos por que não conseguimos ultrapassar determinada dificuldade até mesmo quando pedimos auxílio a Deus. E você já percebeu que a gente até ora com mais desvigor quando acreditamos que algo é impossível? Você já percebeu isso? Saiba que se você está enfrentando uma situação que parece impossível de ser contornada e já está cansado de lutar há tanto tempo, saiba que uma coisa é certa. A solução nunca está em amedrontar-se diante do tamanho do problema, por maior que ele seja. Além disso, é uma péssima ideia se entregar, confessar que nunca irá sair desta condição. Pelo contrário, comece a emitir declarações de fé. Concentre a sua mente no poder de Deus, na sua palavra, que diz que nada é impossível àquele que crê. É uma declaração ousada que só pode ser afirmada por quem acredita na soberania do Criador. Portanto, mesmo que a sua vida esteja difícil, mantenha a calma, nunca perca o ânimo para viver intensamente. Mantenha sempre a esperança no coração, acredite na vida, acredite em você, acredite que todos os dias coisas maravilhosas podem acontecer na sua vida. acredite que boas coisas acontecem mesmo quando nos deparamos com coisas más. Acredite em dias felizes, acredite que hoje pode sim ser um dia muito feliz. E mesmo quando nos sentimos um pouco tristes, por qualquer que seja o motivo, podemos também nos sentir estimulados e ter ânimo. A vida é assim, a vida é isso mesmo. Não adianta remoer a tristeza, os problemas. Não se pode mudar o passado, mas podemos usar das nossas experiências passadas para fazer um presente e um futuro diferentes. Acredite em você, acredite no seu potencial, acredite na vida. Portanto, não se apegue a sentimentos ruins. acredite que você terá tantas coisas boas na vida, que com certeza não sobrará espaço em seu coração para sentimentos ruins. amém? E hoje eu quero fazer uma oração muito especial, principalmente porque sei que muitas pessoas estão passando por momentos difíceis, estão tristes, desanimadas, preocupadas. Esta oração irá ajudar e muito essas pessoas. Portanto, se você não está nesta situação, amém? Mas me ajude com muita fé neste momento especial de oração. Senhor Jesus, Tu conheces a tristeza de tantas pessoas que estão acompanhando esta oração. Essa tristeza, Senhor, invade o coração. Somente o Senhor sabe a origem dela. por isso, Senhor, por isso, Senhor, eu apresento estas pessoas, as ajude, pois elas não podem continuar assim. Sei, Senhor, que Tu nos convidas a viver em paz, com serenidade e alegria, inclusive em meio às dificuldades do dia a dia. Por isso, Senhor, peço que coloques Tuas mãos nas feridas, no coração dessas pessoas. Essas feridas, Senhor, que as fazem ser tão sensíveis aos problemas, as libertes da tendência à tristeza, à melancolia, ao desânimo, à preocupação. Peço, Senhor, que a Tua graça restaure a história dessas pessoas para que elas não vivam escravizadas. entreguem o Senhor todo o sofrimento, toda a mágoa, toda a desilusão, toda a preocupação. Que essas pessoas, Senhor, possam se perdoar, que o Senhor possa perdoá-las, que elas possam se viver a Tua alegria, que essa alegria comece a fluir nelas. Aumenta, Senhor, a confiança dessas pessoas em Ti para que elas possam, sim, crescer, evoluir, pois Tu és Deus, Tu és o Senhor da história, da vida, das nossas vidas. Por isso, toma toda a nossa existência, a existência dessas pessoas, com todos os seus sofrimentos, com todas as suas necessidades, pois sei, Senhor, com a ajuda do Teu poderoso amor, possa-se crescer em nós, cada vez mais, a virtude da alegria. Amém. Muito obrigado pela agradável companhia. Não se esqueça que o seu like no vídeo de hoje é muito importante. Compartilhe também esta mensagem. Ase um grande abraço e que o Senhor sempre te proteja. reilumine e até o nosso próximo encontro. Se assim, Deus permitir, e um ótimo dia!